Calígula e Cassiopeia estão deixando a ilha Matanceiros, estão sendo enviados para a ilha Nublar, para dar lugar a uma nova atração, e o Tiranossauro Rex agora será o astro desse recinto, um novo animal que promete atrair público renovado para ele, melhorando as finanças, e ele chega no cercado que um dia foi de Cassiopeia e Calígula, Ilha Nublar, uma ilha que não recebe visitação, uma ilha científica, com fins de pesquisa e preservação, milhares de hectares de floresta tropical intocada, e uma quantidade grande de dinossauros herbívoros e carnívoros vivendo em suas planícies, É pra cá que Cassiopeia e Calígula foram enviados, Animais que nasceram em cativeiro, e cresceram comendo alimentos fornecidos pelos humanos, agora terão de uma hora para outra, de seguir os seus instintos, e voltarem a se tornar selvados, Seguir o estilo de vida, que eles nasceram para ser, nasceram para seguir, mas que por interferência do homem, nunca tiveram a oportunidade, de tentar, Mas aqui, existe liberdade, e uma diversidade de presos, que tornarão possível, o sonho de transformar Calígula e Cassiopeia, em Carnotauros selvagens, A equipe de terra se prepara, para receber os dois dinossauros, Eles estão chegando, via helicóptero, E o jipe se dirige para o local, onde serão entregues, Não há tempo a perder, Calígula e Cassiopeia, precisam ser monitorados, pela equipe de terra, A equipe precisa se certificar, De que Calígula e Cassiopeia, vão se adaptar a esse estilo de vida novo, Já que sempre foram animais de cativeiro, Uma tempestade tropical, chega bem na hora, da entrega, E aí vem eles, os dois helicópteros, transportando os dois Carnotauros, Em breve, mais dois predadores, chegarão nessa ilha, E logo saberemos, como eles vão interagir, com os outros dinossauros da ilha, Cassiopeia é a primeira a tocar no solo da ilha, E assim que chega, o sol arro, Dando um presságio, de que um grande dinossauro, havia chegado, E logo, eles se dirigem, para o lago mais próximo, para beber água, Esses anestésicos, deixam muita sede, Cassiopeia vislumbra um mundo novo, Um mundo aberto, Uma liberdade, que ela nunca teve em sua vida, Assim como Calígula, E o primeiro dinossauro livre, que eles encontram, É um Camaraçauro, Que logo, chama a atenção dos dois, Eles não sabem o que fazer, Ainda estão descobrindo, tudo é novidade para eles, O campo aberto, A falta de grades e cercas, Água para todos os lados, E onde estão os comedouros? Como resolvem a fome? Essa é a hora que o instinto do Carnotauro, tem que falar alto, Eles tendem a aprender logo a caçar, Ou morrerão de fome nessa ilha, Só que eles nunca caçaram antes, Pequenas divergências surgem entre os dois, É muita informação, e eles estão confusos, Após uma briga rápida, Eles se separam, Vai cada um para um lado, Calígula segue em frente, Basculhando o território, Mas a fome de Cassiopeia, A leva a atacar, Um Sinoceratops, Um ceratopsídeo, Poderoso, E logo ela recebe uma chifrada, Uma dolorosa lição, Essa é a primeira criatura que Cassiopeia ataca, A sua primeira tentativa de caça, E ela se sai bem, Ferindo bastante o Sinoceratops, Fazendo o fugir em retirada, Mas a chifrada que ela levou, A feriu gravemente, Fazendo com que não corresse atrás do animal, Ela precisa encontrar uma presa mais fácil, É tudo uma questão de treino e adaptação, E ela deve evoluir aos poucos, Suas técnicas e habilidades de caça, Logo depois de perder o Sinoceratops, Ela encontra uma presa ideal, Uma oportunidade que não pode deixar passar, E ela aproveita, Demonstrando que ela tem todas as qualidades, De um dinossauro vencedor, Abatendo facilmente essa presa, E pela primeira vez em sua vida, Abatendo um animal, Por conta própria. E a primeira presa que Cassiopeia abate em sua vida, É um Arcaia Ornitomino. Dias e semanas se passam, E os dois Carnotauros são vistos juntos com frequência. E eles encontraram um lago, Escondido, Rodeado de floresta por todos os lagos. E é neste lago, Que eles tem sido vistos com muita frequência. E é neste lago, Que eles tem sido vistos com muita frequência. Formando uma verdadeira dupla, Um casal de Carnotauros. Sem maiores problemas, Eles conseguem caça com facilidade. Sempre se revezando nas caçadas, E dividindo a carcaça. E pequenas brigas e discussões entre eles. Já que são selvagens e agressivos por natureza. Eles voltam a se tornar selvagens. O que os cientistas não sabem, É que em meio a essas árvores, Caciopéia depositou ovos. Ovos desse relacionamento que ela tem com Calígula. Aos poucos eles vão evoluindo. E caçando cada vez animais maiores e mais perigosos. Como esse gigante espinoção. Calígula chega e desafia o animal. Sem ter para onde fugir por ser mais lento. Só lhe resta enfrentar Calígula. E a troca de golpes começa. Calígula sente a dor. Mas rapidamente. Morde depilitando o animal. E o matando. Quebrando seu pescoço. E conquistando a sua presa. Ele grita para que Caciopéia venha. E logo ela aparece. Um outro dia mais outra caça. É uma sequencia de caçadas bem sucedidas. E eles se revezam. As vezes um distrai o animal. E o outro ataca. E dessa vez quem ataca é Caciopéia. Demonstrando. Demonstrando. Também. Suas habilidades. E sua força. O Anquilosauro. É um adversário potente. Essa marreta na cauda. Faz um grande estrago. Só animais grandes e fortes. Aguentam essa rabada. E Caciopéia começa mal a luta. Levando duas rabadas violentas. Ela pensa em desistir. Mas o seu instinto. A manda seguir em frente. Ela se concentra na luta. Se concentra em sua presa. Aguarda o momento certo. E lhe acerta uma mordida potente na cabeça. Acabando com o animal. Em seguida ela o finaliza. Sem perdão. Violentamente. E de forma selvagem. E dias se passaram. Semanas. Meses. Anos. E os dois Carnotauros seguiam bem sucedidos na ilha. Caçando. Abatendo suas presas. E vivendo como uma dupla. Até que um helicóptero surge no horizonte. E dardos são disparados em Calil. Um novo parque havia aberto. Em uma nova ilha. Chamada Ilha Muerta. E em seus viveiros. E em seus viveiros. Eles precisavam. De um Carnotau. Um carnívoro. De grande porte. Para ser a atração principal. E assim como ele chegou na ilha nublar. Ele vai embora. Calígula não pode fazer nada. O ser humano já decretou seu destino. E o seu destino é voltar para o cativeiro. Ser a atração para turistas e visitantes. Ficar confinado entre grades. Sendo observado por pessoas. O destino. Uniu os dois dinossauros. Mas o homem os separou. E um helicóptero. E sacalígula. Para transportá-lo. Para Nova Ilha. Mas antes de ir embora. Cassiopeia. Deixou ovos. Ovos. Que gerarão. Novos Carnotauros. Filhos dos dois. Cassiopeia. Ela fica sozinha na ilha. E agora. Só lhe resta seguir em frente. Evoluindo cada vez mais. Na sua caçada. E na sua habilidade. De se virar num mundo livre. Porque Cassiopeia. Hoje em dia. É um Carnotauro selvagem livre. E a partir desse dia. Ela seguiu em frente. Sozinha. até chegar ao destino. Que nós conhecemos. Ilha Muerta. Essa é a nova ilha. Que a empresa. Acabou de abrir. Um novo parque temático. Novos hotéis. Novas atrações. Filas de pessoas. Dinheiro entrando. Dovos. E este viveiro de carnívoros. Onde só existem Velociraptors. Precisa de uma atração mais chamativa. Um carnívoro maior. E é aí. Que cruza. Que cruza com o destino de Calil. E o nosso conhecido Carnotauro. Agora chega na sua nova casa. Um viveiro de tamanho médio. Com alguns lagos. Com alguns lagos. E tendo como companhia. Um grupo de Velociraptos. Sendo cercado por grades. E torres de observação. Onde os visitantes poderão gastar seu dinheiro. E pagar para assistir. Calígula viver confinado. Do topo de uma torre. Um turista assiste Calígula. É para isso que ele veio. Para ser observado. Assistido. Mas Carnotauro são fortes por natureza. E não se lamentam das coisas que lhe acontecem. Logo ele segue em frente. E começa a impor o seu respeito e hierarquia no cercado. Colocando os Velociraptos para correr. E aguardando o que o destino lhe reserva. Para o seu futuro.